Música Muito boa noite pra vocês, estamos ao vivo pela Pref TV, TV Brasil, EBC Somos emissora parceira desse Arraiá e vocês estão conferindo imagens ao vivo Jefferson Teto, nosso drone sobrevoa nesse momento o pátio de eventos Luiz Lua Gonzaga Em Caruaru, a capital do forró, mais uma vez, recorde de público E no palco, ela, a Miglis mais amada do Brasil, estourada em todas as plataformas A rainha do sertanejo Eu deixo vocês com esse show que eu não tenho dúvidas, que será incrível Já, já eu volto Música Jogue a sua mãozinha no céu Você vem aqui me acostumando Eu preciso aprender, a fala não vou Eu preciso aprender, a fala não vou Calma, deixa eu respirar, amor Nós somos dois dois, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Tá na minha cara, pra ter uma hora de camasfar Eu percebo a cada vez que dá, cê não gosta de mim Eu quero mais uma vez, a mão no céu Você vem aqui me acostumando Pra quebrar de novo Eu preciso aprender, a fala não vou Pra quê? Calma, nossa mãozinha no céu E diga Calma, nossa casa Com um sorriso, um sorriso Você vem aqui me acostumando Pra quebrar de novo Pra ser o gostoso O nome dela é Simone Mendes Sou quem tá feliz Joga a mão em cima e grita Quero ouvir você Todo mundo falou Que o nosso amor Era fácil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem E eu me dediquei Por nós dois detém Quero ouvir você Eu enfrento tudo Quero ouvir você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Eu te amo, Caruaru O nome dela é Simone Mendes A gordinha mais amada do Brasil Isso aqui tá feliz Joga a mão pra cima e grita O que é isso, o que é que é isso Todo mundo falou E o nosso amor Era prazer demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem E eu me dediquei Por nós dois detém Eu e você Eu enfrento tudo Se eu tiver Se eu tiver E olha onde a gente chegou Daqui pra sempre E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre Eu te amo até o fim do tempo Manda um oi que eu quero ver Quem sabe canta aí Você já foi De acero Meus contatos E aí Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Suzei Mas o erro do errado É achar que faz tudo No direito Mas o detalhe Não escapou o seu olho Ela se movra Com contato Diferente Joga a mão e diz Camina com ela Agora Vai! Vai! Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que eu disse Mas isso também acontece de outro jeito Como é que é? Como é que é? Mais um detalhe Não escapou do seu olho Ele se esmou com o contato Diferente e disse Fala com ele Agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver Você dá uma mensagem Te provoca e você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Não teve o que você Aí eu vou falar o que Eu vou falar o que Se você tem É sucesso Brasil! É claro que pra mim doeu Num lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca me dizendo Adeus Sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém Do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Eu não ia superar Achei que meu mundo acabou Quero ver você Esquecer Foi o quê? Foi um beijo na boca Foi papo E o jogo virou O coração superou Não tá mais aqui Joga a mãozinha e cantar Esquecer Esquecer você Esquecer você Foi um beijo na boca Foi papo E o jogo virou O coração superou O coração superou Não tá mais aqui Quero o aru Joga a mãozinha Pra cima Simônia Palma da mão Quando o mel é bom Ele é sempre bom Olha você me ligando E passando mensagem Se não ligasse eu iria ligar A verdade é que a noite Passa a vez a vida Você fez de um jeito gostoso Meu cheiro ficou no meu corpo Em minha boca O teu gosto O gosto do mel O cheiro da Ai, ai, ai Duas mãos tocando Meus dedos adentrando Meu cabelo Ai, ai, ai Joga pra cima Moçada Pensei que você fosse Bom Mas quando o mel é bom O que é isso menino Você veio no céu O nosso Eu tava esperando Um sinal Uma mensagem E uma resposta Mas quando o mel é bom Quando o mel Quando o mel Joga a mãozinha Eu quero ver Tchau A abelha Sempre volta Quero ser de energia De vocês Vambora Vambora Alô Eu tô ligando Só pra te dizer Na delegacia E o polícia Disse que seu carro É roubar um coração É fácil Sua sentença é viver E aqui nós dois E aqui nós dois Estamos sendo acusados E adultério Eu deixo a escada Se eu arde essa mulher A gente vai viver a vida Como Deus quiser Sem dar satisfação Da nossa relação Comdenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da... Atenção! Joga a mão! Joga a mão! Joga a mão! Nós somos bagunçados É fé Nesse pecado Eu não quero advogado O rei de mim É espada E com esse amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados É fé É bandido É bandido É meu coração É terra É o prisioneiro É o paixão É paixão É o prisioneiro É o paixão Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas esqueça num rolê que beija bem O não que me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Oi, papai Esse teu velho vagabundo Vou dar vontade de Vontade de morrer Esse teu velho vagabundo Carinha de que não vale nada Dá vontade de Vontade de morrer Vontade de morrer A verdade é a nossa casa Esse teu velho vagabundo Carinha de que não vale nada Dá vontade de morrer Vontade de morrer Vontade de morrer A verdade é a nossa casa Tchau! Tchau! Cadê as miglis? Cadê as gostosas? Cadê as gostosas? Cadê você? Que ninguém viu Desapaga Linda, linda Cadê você? Não te esconder Porque só pra você Não te merece Eu pensei sem ficar Encima desse muro Espera a mudança Eu pensei sem cara Você apenas escolheu O cara errado Sofri no presente Por causa do seu passado Do que adianta chorar Pelo leite derramado Põe aquela roupa aí Entra no carro Caruano, o médio show E bota um Eu tô gostando desse E bota Caruano, a gosto Aproveitar a noite Vamos Esqueci ele Fica morta Acorda o chão Esqueci ele Simone Simone Lucas Atenção, Caruru Eu gostaria de começar Essa noite Fazendo uma brincadeira Com vocês Porque eu preciso saber Qual dos dois lados Tá mais animado Nessa noite Lado direito Lado direito O lado esquerdo Vou começar a brincadeira Com o lado esquerdo A mulher solteira Que cantar mais alto Vai levar pra casa Um desses meninos Essa noite O homem Que cantar mais alto Vai levar pra casa Nada porque eu sou casado E tem dois filhos Mas nós vamos ser amigo Nós vamos dar risada E tomar uma junto Pronto O lado esquerdo As duas mãos no céu Galera do fundão Joga na mão no céu Joga a mão em cima E botar uma moda boa Passar na luz Pra ver a boca Esqueci ele Louca 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 Eu amei o lado esquerdo Eu amei, 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 amei Agora eu quero ver O lado direito Peraí, peraí Vou jogar a mão em cima Empurra E botar uma moda boa Tomazela Lado direito Joga a mão Lado esquerdo Joga na mão Joga na mão Ensinada Louca 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 Esqueci ele Louca 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 Agora já levanta a patroa Louca Louca Saruaru eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou louca 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 Oi, Garuaru! Que responsabilidade cantar pra vocês Que alegria tá cantando pra vocês Vocês não sabem o quanto é importante pra mim Ela era do fundão Eu te amo, Garuaru! Obrigado! Bom, quem trabalha amanhã levanta a mão Então já pode acabar? Seguinte Vocês me ajudem também Aqui ó, o povo da imprensa também é do meu fã clube Presidente do fã clube, presidente do fã clube também Todo mundo aqui ó Tem um lema meu show Todas as vezes que eu disser pra vocês que acabou Vocês vão cantar pra mim assim ó E eu não vou embora Vai! Eu não vou embora Acabou Quem aqui já ouviu minha nova música, joga a mãozinha pro céu Essa música conta a história de um casal E ele diz o seguinte Ontem Saímos de novo E você emburrada com a cara fechada Tinha um casal do lado curtindo de boa Quando eu pedi pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo o casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Tô com a sensação de que escolhi Tô com a sensação de que escolhi Ontem Saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois bichos e nunca serão Cantei! Tô com a sensação de escolher e errar Quanto mais eu saio e conheço gente, se fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de escolher e errar Quanto mais eu saio e conheço gente, todo casal Tudo que a gente quer vim botella Briga, 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 briga Bate uma foto pra nós aí, bate uma foto Nós somos restrizes Joga a mão! Jantei! Com a sensação que escolhi a vida do milagre Quanto mais eu saí Do outro graça E a gente! Com a sensação que escolhi a vida do milagre E a gente! Com a sensação que escolhi a vida do milagre E a gente! Com a sensação que escolhi a vida do milagre Quanto mais eu saí Do outro graça Do outro graça O meu beijo bebe junto Tem assunto da felicidade língua E a gente só briga, 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 briga Já deu Vindo do meu Instagram Simone Mendes Pra quase 40 milhões de seguidores Eu quero mostrar Caruaru cantando dois tristes Você que trouxe o seu celular, liga a lanterna do celular Isso, liga Geral Camarote, liga a lanterna do celular Galera do camarote, galera do fundão, galera aqui da frente Eu quero a Geral Todo mundo Joga a mãozinha lá no céu Eu tô com a sensação de que escolhi errado E a gente Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Eu te amo, Caruaru Preparados pra esse show? Drone Segura o coração que a galera vai sofrer agora Dois fugitivos, vai! Eu fiquei com uma pessoa Já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu bechei um solteron Com a aliança no voo Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostou Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois Joga a mãozinha lá no céu Canta aí, canta aí, canta aí Canta aí Você vem Só me contou em mim Canta aí, canta aí Canta aí, canta aí É na hora que tá Canta aí, canta aí Canta aí, canta aí Amor, um quarto de ver é igual Quero alguém que não tem alguém Quero alguém que não tem alguém Só fui descobrir quando já tava Quando já tava atolado Pegava meu pescoço Mais que você Que saudade da minha Pois é lindo Canta aí, canta aí, canta aí Você vem me Sobrando, caindo É na hora É sempre corrido Não nasci pra ser segredo de ninguém Você vem me buscar É sempre corrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto de pé é igual Yeah! Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Segredo de ninguém Nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Mas o que eu queria mesmo Era levar você, meu amor Pode ficar aqui Sou eu que vou partir Que a gente Oi Dizemos nós Mas o amor É longe disso Precisamos Em relação A nós dois Depois incidimos O final Eu espero que seja Joga essa mão no céu Canta pra mim Vai! Mas nessa casa eu só vou levar Mas nessa gente não Filma a galera mais linda do mundo Vai! Joga a mão, joga a mão Vai! Choro Simone Mendes da minha mistura, meu amor Muito obrigado Chega, avião Yeah! Primeiro passo Muito fácil Será que você nunca errou Comigo E eu te perdoei Se não se lembra Tá tudo bem Mas isso que eu te digo Senhor Mendes, muito obrigado Meu amor Que isso, choro! Vai! Meu amor Se você voltar pra mim Eu não vou Nunca mais agir assim Vou fazer Tudo que quiser, meu bem E te amar Como nunca amei ninguém Sei que fiz tudo errado Mas foi tudo sem querer Nunca passou pela cabeça Magoar você Às vezes a gente nem percebe Erra sem saber O que é que custa pelo menos Você tá ligado E a moçada Joga a mão Vai! Primeiro passo Muito passo Será que você nunca errou Comigo E eu te perdoei Se não se lembra Tá tudo bem Mas isso que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Sofrer um novo que não soube nada Mas se quiser ver O que merece Não dá por tudo que eu fiz Já é errado Porque você me faz sofrer Porque você me faz chorar Você jurou pra mim que vai me amar Eu nunca sigo mais te esperar A ânsia foi maior E eu me entreguei A um outro alguém Passamos uma noite de amor Os nossos corpos se envolveram Foi tão bom Você jurou demais E não me deu amor O homem que eu encontrei Me fez E me abriu todas as portas do amor O que é que ele fez? Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas E me abriu todas as portas do amor E me abriu todas as portas do amor E fez um homem bem realizado E me tirou todas as dúvidas E me mostrou O prazer do amor conquistou Foi tão bom amor Foi tão bom amor Foi tão bom amor E me mostrou Todo o prazer do amor conquistou Foi tão bom amor Vai! Seu mistura! É só não, morena, boa azuda Do cabelo, na cintura Pequenada, bunda, grana E ignora o pescoço Buscar aonde passa o povo Fala que beleza e ignorante Promete tudo Treca tudo Tá show no claro Tá show no escuro Eu falo e faço Pegou sozinho Eu falo meu Não esquece de mim Eu falo e faço Que é triste Tua sabonada Acabou o forró Eu falo e faço Só bem gostosinho Eu traguei pra lo meu Não esquece de mim Eu falo e faço Que é triste Tua sabonada Acabou o forró Se embora Se embora, que é isso Só uma morena, boa azuda Pequenada, bunda, grande Eu falo e faço Eu falo e faço Que é triste Tua sabonada Eu falo e faço Eu falo e faço Que é gostosinho Que é gostosinho Tua sabonada Eu falo e faço Que é triste Tua sabonada Eu falo e faço Que é gostosinho Diz que aguenta a bebida Tomou tua seguida A perna bambiou A perna não lembrou Vou refrescar Sua memória Tentou a carrauda Só subiu A varinha se queimou A marcada Tentou a pele Capoeira Sua só Tentava tudo Rodando Rodando Mediou Tentava rodada Amiga Você tava bebaça Subindo aí na mesa Virando garrafa Amiga Você tava bebaça Tomou tudo Tomou fora Pegou e atacou Amiga Você tava bebaça Subindo aí na mesa Virando garrafa Amiga Você tava bebaça Tomou tequila Com cerveja Tomou tudo Tomou fora Você não toma Vergonha na cara Amiga Você tava bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Tomou tudo Tomou fora Vergonha na cara Simone Simone Você tava bebaça Subindo aí na mesa Virando garrafa Simone Você tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo Tomou fora Só não tomou Vergonha na cara Demea Hebeça Maravilia na cara Aumenta o som pra ficar bom A nossa festa não tem hora pra acabar O teu sorriso abra as portas do paraíso Vem comigo pra gente dançar A melhor hora sempre é agora E o melhor lugar é sempre onde você está E a luz voltar a se apagar Juízo sempre aclarar E a nossa música Garuaru! Paz e amor E que nada nesse mundo Céu e mar E alguém para amar O arrepio toda vez que a gente se encontra E nunca vai passar Mesmo quando o sol Joga as tuas mãos no céu Vai, vai! Oh, oh, oh Acabou! E eu não vou embora Joga a mão! Eu não vou embora Eu tenho mais 20 minutos pra acabar o show Porque aqui tem horário E eu não vou ser presa Deus me livre Mais uma Duas Quem me quer o ano que vem aqui Levanta a mão Oh, prefeito Em nome de Jesus Me traga de novo Quem me quer o ano que vem? Se eu fosse você A voz do povo é a voz de Deus Uma pessoa muito querida Por esse povo Querem mais? É? Quem sabe dançar? Quem quer dançar aqui em cima comigo? Tem que saber dançar Vou começar a tocar Vou ficar de olho em vocês Quem estiver dançando legal Traga aqui pra cima Pode puxar, vai! Alô, DJ! Alô, DJ! Liga o paradão! Vai! Onde é a noite é nossa Hoje é a noite promete Vem dançar o meu piseiro Abaixa o negócio aqui na armada Vem dançar o meu piseiro 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 Don't let them ruin our beautiful dreams Fire on fire, put on my assholes With this blue desire, together we'll live Say that we're right, promise I'm serious Don't let them ruin our beautiful dreams Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Hoje aqui a batada é bruta, na sentada igual não tem Bandido, mal, mas com carinha de neném E depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém Bandido, mal, mas com carinha de neném Oh, foge bem Bandido, mal, mas com carinha de neném Bandido, mal, mas com carinha de neném Pode, vem, pode, vem Pode, vem, pode, vem Bandido, mal, mas com carinha de neném Bandido, mal, mas com carinha de neném E depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém Bandido, mal, mas com carinha de neném E depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém Bandido, mal, mas com carinha de neném Bandido, mal, mas com carinha de neném Pode, vem, pode, vem, pode, vem Bandido, mal, mas com carinha de neném 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 Essa mulher enlouqueceu Ela quer mudar em cima de mim Ela pirou de vez Já pensava que eu sou seu cavalinho Vai, 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 vai Vai no cavalinho Vai, 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 vai Vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai, vai Fotoj, 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 fotoj Segura essa gostosa mão, sai Fotoj, 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 fotoj Vai Simone Mendes, vai! Vai! Vem de ré Vem de ré Ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ô vai! Ô na palmadinha Na palmadinha, na palmadinha Quem dá palmadinha vai Na palmadinha, na palmadinha Na palmadinha Essa mulher enlouqueceu Ela quer botar em cima de mim Ela pirou de vez Vai, vai, vai Vai no cacalinho 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 Olha, potó, 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 potó Segura esse leão Agora, 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 vai Vai! Vem de ré, vem de ré Vem de ré, vem de ré Vai no cacalinho Vai, vai, vai Vai no cacalinho Vai, vai, vai Vai no cacalinho Vai, vai, vai Vai no cacalinho Vai, 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 vai Vai no cacalinho Uma dose de saudade misturada com paixão me deixa caruaru A gente se entrega, a gente se entrega A gente se entrega, a gente se entrega Fiz a má bola e não vê Tô ficando, só tomando um, hein? De tanto levar pancada de amor Saudade parece ver daqui Tomando e deservendo, dá pra matar a gente Olhando a tempestade do deserto Saudade é uma doença, batadeira O castigo de perniceira Saudade é uma doença, batadeira O castigo de perniceira Saque a dica minha ideia, tá junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Fiz a má bola e não vê Tô apaixonado, o coração tá machucado De tanto Saudade parece ver Saudade é uma doença, batadeira Entendeu? Essa música é difícil Saudade é uma doença, batadeira Saudade é uma doença, batadeira Essa música é uma doença, batadeira Essa parte você sabe, vai A gente se entrega, a gente se entrega A gente se entrega, a gente se entrega A má bola e não vê A gente se entrega Música Senhoras e senhores, bem-vindo ao concerto, Simone Mendes! Vamos, boys! Vamos! Yes! Beautiful girls. Conheci o América And I fall Música 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 Na minha cabeça ela só queria forçar Não deu outras mãos, mas chamei pra dançar Música Ela dizia assim Música 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 Fel得 a mão Música 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 closet Música Estão Alguém cansado aí? Não? Querem mais? Quem me acompanha desde a época do forró? Só que antes disso, quem tá solteiro, levanta a mão. Quem é casado, levanta a mão. É o seguinte. Você que trouxe o amor da sua vida pra essa festa, abrace ele, abrace ela por trás aí agora. Porque vocês vão beijar na boca nesse momento do show. Mas eu não quero selinho, não. Vai chupar na língua mesmo. Eu quero beijo de língua. E sabe por que vocês vão beijar de língua? Porque quando acabar esse show que vocês forem pra casa, ela vai liberar pra você. Vai. E eu tô falando pra você aproveitar e beijar na boca hoje. Na boca, menina. Isso. Sabe por quê? Porque depois que casa, é uma vez por semana, de 15 em 15 dias, ou de mês em mês. É ou não é ou não é? Tem gente que tá falando lá em casa é todo dia. Quem namora todo dia, levanta a mão. Oh, povo mentiroso na porra. Quantas vezes por semana? Quantas vezes? Quantas? Você tá me dizendo que faz todo dia, ela disse três. Mentira. Não tá batendo as contas aí já. Não é todo dia. Uma, uma. Pronto. Enquanto eu canto essa música, os casais vão beijar na boca. Quem não beijar na boca, eu vou mandar beijar na boca. Atenção. Oi. Erro. Erro. Você é dourada. O mesmo rolou. Hoje vem. Fala pra você. Ela vai fazer raiva. Me beijar na boca. Ok, do meu banheiro, vamos se trovar. Aí vai ser na série. Os casais, vai. Oiê. Ixi. Oiê. Erro. 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 Pela primeira vez, no meu lado esquerdo. Tem alguém que me... Caralho, caralho. Pela primeira vez, no meu lado esquerdo. Isso. Atenção. Ainda tem muita festa. Ok, ainda no banheiro, vamos se... Oeste. Oeste. É natural. Oeste. É natural. Oeste. Casais. Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém É o seguinte Todo mundo que tá aqui nessa festa agora Vai olhar pro camarote Você que tá me dando tchau Quantos anos de casado aí? Quantos? 30 aí? 33, 37, 38, 40, 38 10, 15 Ixi, perdi as contas Não, tchau pra mim, vocês dois aqui Isso Agora eu quero que vocês dois, olhando pra mim aqui Essa galera toda que tá aqui em Caruaru Vai olhar pro camarote E vocês vão dar o beijo mais lindo da vida Atenção Beijo 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 Isso Isso Faz tempo que ele não vê essa língua De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Mais um beijo, mais um beijo Mais um beijo Bate palmas pra eles aí que eles são livres É no bate palmas Mais uma, vai Seu olhar Sempre está muito longe Em um lugar Existe uma solidão Chego a pensar Que você se esconde Aqui tem um problema Sempre pra voar Com pensamento distante Eu me pergunto O que foi que fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo Já com a mãozinha lá no chão Você deve estar Te contar E seu amor Por mim acabou Acabou Sempre fingi Na hora Te amar Tem medo Tem medo Que de seu amor Por mim acabou Sempre fingi Na hora Te amar Quem conhece Essa aí Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando Tô colocando o futuro De alguém Que não é meu Isso Você poderia Estar bem melhor Melhor bar que essa cidade tem Meio por acaso Conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não Eu não tenho Você Ainda sou de outra pessoa A pena desse relacionamento Foi o Senhor Parte dessa culpa é dela Que ligou Pra mim A pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou A minha A pior parte vai ser minha Por não resistir Você poderia Estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem O melhor bar que essa cidade tem A pior parte vai ser minha A pior parte vai ser minha Por não resistir A pior parte vai ser minha Parte dessa culpa é dela Que ligou A minha A pior parte vai ser minha Por não resistir Você pra mim foi um som De uma noite sem fim E acendeu o que sou E que renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, meu bem E só morrer Já a mãozinha, mano, sai, canta pra mim Foi! Caso do acaso Meu amor, esse amor De cada coração, de cada coisa Era assim Sinto tudo de chino Que surpresa ele nos preparou Oh, oh Meu amor, esse amor Estava escrito nas estrelas Estava assim Sempre sobretudo os meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe quantas dias A minha cabeça já está Talvez eu seja o primeiro Talvez eu seja o mais uma página Que foi seu diário arrancada Chega, mãozinha, não sei o que tem Sonho, choro e sinto Que esta louca esperança Saudade Quero arrancar essa página Na minha vida Na minha vida Na minha vida Na minha vida Eu vivo sozinho Eu vivo sozinho Pensando em você Vejo imagens Vejo imagens Retratos Se escondeu o meu coração Ouço o meu coração O som da sua voz Dizendo pra mim Eu sou natural Desse amor Fora do normal Dizendo pra mim Eu sou o seu astral Agora quero a nuvem cantar Vem, 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 vem Eu viajei no seu olhar Eu descobri o que é amar Eu viajei no seu olhar Eu descobri o que é amar Pelo toque Do seu beijo Tem agradecimento aí? Tem? Deixa eu agradecer aqui A Prefeitura de Caruaru Muitíssimo obrigada Ao Governo de Pernambuco Também muito obrigada Fundap e Impetur Também estão com a gente Obrigada Fundação de Cultura de Caruaru Muito obrigada Presidente Elon Cavalcante Aquele abraço Vice Márcio Santos Estamos juntos Oordenador de shows Leonardo Leite Um abraço pra você Meu irmão Augusto Acioli Meu parceiro Joa Dilson Também quero deixar um abraço Pro Anderson Master Drive Estamos juntos Bom Posso cantar uns forró? Posso cantar uns forró? Vai, toque aí, vai Vai, toque aí, vai No tic-tac do relógio Me aqueço com o seu lençol Gostaria de saber onde você está Hoje à noite Você não vai acabar Sozinho Caruaru Quero ver você Amor Eu nunca me importei Até me conhecer E agora Você me escolhe Como deixar ele sozinho Como deixar ele sozinho Sozinho Vem deixar ele sozinho Vem deixar ele sozinho A noite passa devagar Estou aqui Deixado só Timor 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 São cinco da manhã E ainda não dormi nada Pensando em sua beleza Eu louco vou ficar O meu sonho é meu castigo Esse amor é meu alívio Se você não for minha Eu não viverei mais Não sou seu namorado Mas estou apaixonado Sobre ele Dá pra ver no meu olhar Você também não ama Meu coração te chama Antes que eu enlouqueça Resolvi me declarar Não sou seu namorado Mas estou Esse então foi o motivo Joga a mãozinha Não sei cantar Não 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 é ilusão Não é ilusão Assim puxando o coração E por mim você E por mim você E por mim você Se você teve a chance Então pra quê Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou Me diz pra quê Longe de você Longe de ti Por favor me deixe mais Pode parar Não é ilusão Não é ilusão Não é ilusão E por mim você Tudo terminou Tudo terminou Não é ilusão 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 Eu não quero me amar Você não tá nem aí Anda falando com as suas amigas Que não quer falar comigo e não quer mais saber de mim Talvez se eu tivesse o carro empotado Você estaria ao meu lado me chamando de paixão Mas como eu não tenho nada disso Você despreza o amor Não venha me culpar pelos seus erros Eu não estou obrigando a te amar E ponha de uma vez essa cabeça Eu não quero, eu não posso me amar Vamos ser apenas meus amigos E decidi ficar com blá, blá, blá Cuidado em mim e querendo me dominar Eu não quero me amarrar Não mexe o saco, sai pra lá Eu não quero me amarrar Não mexe o saco, sai pra lá Ah, 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 ah Eu não quero me amarrar Quem conhece essa aqui me dá o tom, vai São amores que matam Amores que ferem Amores que amagam São amores Amores que matam Amores, amores, amores Amores, amores, amores Amores, 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 amores Amores, 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 amores Amores, 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 amores Amores, 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 amores Quem conhece? Bora, bora! Amores que matam Amores que matam Amores que matam Amores que ferem Amores que matam Amores que matam Chega de chorar Seca o dia e a noite dará Louca, louca Chega de chorar Prometa pra mim que pelo menos Se esforçar investimento Você vale muito mais que essa história Pra que tudo muda, muda, muda E te favorecia que quando pensava Talvez existisse uma verdadeira Diga você só assim, ó São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dói Que mata São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dói Que mata 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 Te amo Te amo, coisa linda Que mata 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 Deixa a página virar, é Deixa o coração em flor se abrir E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Tá rolando um sentimento Do carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Tá rolando um sentimento Do movimento Do carinho que a gente fez A saideira porque tem Solange Almeida, vai Saideira, vai E eu vou suar e beber Colocar uma van E levar a mulherada lá pro meu Que é pra gente Tira o pé do chão Parará, parará E depois parará Parará, parará O som de vender Hoje tem parará no meu apartamento Vou fazer o movimento Entrou gostoso da boca mais Que eu preparei, abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja Com moída O prédio vai lançar Quando a galera gritar E a caixa subir Fazer suzum Não tem hora pra acabar Tem cheiro de amor Tem cheiro de amor Oh, garu, garu Joga a mão, joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga a mão, joga a mão Eu vou suar E depois parará E depois parará E depois parará E depois parará Simónio Mendes Obrigado, caro Anu Joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga a mão Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não no que ninguém Que nunca é nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Ele e você Eu me enfrento Tudo Se eu tiver E a verdade te chegou Daqui pra sempre É só eu e tu E a verdade te chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Caro ouro, eu te amo Faz muito tempo Tchau Galera do funel Camarote esquerdo Meu camarote direito E a galera aqui da frente, obrigado Tchau 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 Tchau